O inglês nunca foi tão importante quanto agora na sua vida. What's up, learners? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês online, o Mensageiro da Brilhagem. Vamos fazer aqui um react de uma reportagem que saiu no Jornal Nacional falando sobre a importância do inglês. Muita gente sabe o quão importante esse idioma é, mas poucas pessoas começaram a aprender o idioma, por incrível que pareça. Então, se você ainda não começou a aprender inglês, está sempre postergando, presta atenção que isso aqui tem muito a ver com o seu caso, tá bom? Então, é uma situação de um jovem rapaz que aprendeu o idioma e está tendo os resultados disso. E outras pessoas que não aprenderam, ou que estão no caminho de aprender, e o que elas podem ganhar com o inglês. Na hora de procurar uma vaga de emprego, o domínio do inglês também faz falta. A periferia de uma grande cidade brasileira é o lugar de onde esse empresário veio e para onde ele quis voltar. Aluno de escola pública, Gustavo só descobriu a importância do inglês quando fez falta. Ele quer mudar essa história com um modelo de negócio que torna acessível o ensino da língua. É um negócio de impacto, porque mais do que ensinar inglês, a gente acredita que se a gente dá oportunidade para as pessoas que mais precisam, elas mudam o mundo. Na prova de inglês, a população brasileira vai mal. É importante ressaltar que o sistema de ensino do Brasil tem falhado bastante ao longo dos anos ensinando inglês, tentando ensinar inglês. E quando a gente vê essas atitudes de pessoas querendo espalhar o inglês o máximo possível, com próprias metodologias, estilos de ensino, ou então outras técnicas, isso é muito louvável. Porque é algo que tenta sair do sistema, tenta quebrar esse sistema que, convenhamos, é falido por muitos anos, inglês de escola, a gente sabe como é. Escolas particulares, inclusive, não são bons. E é admirável ver esse esforço de pessoas querendo espalhar o inglês por aí. Agora olha só a proficiência de inglês do Brasil comparado aos outros países. Com 112 países, ficamos na posição 60. Atrás da Argentina e do Chile. Atrás da Argentina não, hein? E muito distantes de Portugal, país que também fala português. Pô, atrás da Argentina não dá. A gente tá atrás da Argentina em nível de inglês, pelo amor de Deus. E a Argentina é um ovo, um país bem pequenininho, né? Sem desrespeitar os argentinos. Adoro a Argentina, os argentinos, país muito legal. Mas, poxa, aquela rivalidade do futebol, a gente faz essa brincadeira. Mas, realmente, é uma posição muito incômoda. Posição número 60, de 112 países estudados, né? Ricos ou muito ricos no Brasil. O que, segundo educadores, é... Olha essa informação, eu perdi. Mas vou voltar, ó. O inglês é a língua dos ricos ou muito ricos no Brasil. O que, segundo educadores, é resultado de uma história de erros de política pública. A visão de que o inglês é essencial é da época do Império. 1809. Mas, no começo dos anos 1960, o ensino de um segundo idioma deixou de ser obrigatório. E foi assim por três décadas. E ainda que, em 1996, o inglês tenha voltado para a grade curricular, especialistas dizem que ainda não temos um método eficiente de ensino acessível a todos. Ficar de fora de um mercado cada vez mais global é o preço que o país paga. Antes era considerado o idioma de rico aprender inglês. Investir em um curso de inglês tradicional, por exemplo, não é barato. A gente vê parcelas aí de 300 a 500 reais por mês. Então, realmente, não é algo que toda família consegue pagar para os seus filhos ou para si mesmo, né? Enfim, os pais não têm condição. Muitos não têm. Então, quando tem um aperto na família, tem que cortar custos. Uma das primeiras coisas que cortam é cursos extras, como o inglês. Então, realmente, já foi muito caro investir em inglês antes. Só que hoje, com a internet, vários métodos e cursos online que apareceram, como os nossos aqui, você consegue investir e aprender inglês de uma maneira muito mais barata. Como o nosso curso de inglês da vida real, por exemplo. O primeiro link está aqui na descrição. Por 12 vezes de 15 reais e 58 centavos, você consegue investir no seu inglês. 187 reais o curso inteiro de inglês. Olha só. Então, olha só a diferença. Como você consegue aprender. Como se democratizou os cursos de inglês no Brasil. E essa questão toda de o inglês não fazia parte da grade por 30 anos das escolas. É algo assim. Como que fizeram isso? Como que tiraram o inglês da grade? Em 96 é que ele retornou. Então, é algo muito recente. De 96 para cá, a gente está falando de 27 anos, mais ou menos. E é claro que não tem uma metodologia. Porque misturam crianças, adultos na mesma sala. Sabe, um ensino sem ordem, sem lógica. 30, 40 alunos na mesma sala. Realmente, não tem uma metodologia para escolas, para os alunos aprenderem inglês. Mas nós temos a nossa metodologia. Que é o método ACT. O inglês da vida real. E você consegue aprender inglês na sua casa e de forma online. Então, realmente o sistema de ensino está bem falido. E as outras escolas, outros cursos, outros métodos paralelos, como os nossos, nossos próprios métodos, estão dando muito mais resultados do que escolas tradicionais. É o sistema, né? Na verdade, seja dita, o Brasil nunca lecionou bem a segunda língua. Concordo. Porque nós não temos professores em número suficiente. E nós também não desenvolvemos metodologias que estruturem a política pública de ensino de língua estrangeira. Estamos muito atrasados, mas a boa notícia é que isso dá para ser revertido. Existem várias alternativas, metodologias novas, muitas ideias que surgiram no ensino de idiomas que podem ser aproveitadas pelo país. Quem fala a língua dos recrutadores sai na frente. Dados de uma agência de recrutamento revelam que o estagiário ou o trainee com o inglês fluente ganha mais que o dobro do que o colega de função com o inglês básico. Nossa, olha isso. Um empresário, um estagiário trainee do inglês básico, R$ 800, inglês fluente, mais de R$ 1.600. 107% a mais no salário. É mais que o dobro. 107% a mais. Olha a importância do inglês na parte financeira. E intelectual também, né? Nas nossas vidas. O inglês está presente em qualquer situação. Profissionais com diploma de curso superior recebem 65% a mais. E se for diretor, 90% a mais. As empresas buscam os profissionais que tenham a capacidade técnica para fazer aquela função e que também consigam se comunicar aí com os outros. Legal que a gente está falando de inglês e tem uma torre aí atrás, né? Tipo... Com os países e com os profissionais que estão alocados em outros países, especialmente no trabalho remoto. E isso exige que o inglês faça parte dos requisitos das vagas que são publicadas. O mais jovem editor de um site americano de tecnologia alcançou um lugar no mercado internacional sem sair do Paraná. Se eu for comparar com um cargo parecido aqui no Brasil, o salário, né? Comparado aí com a contação, chega a ser 5, 6 vezes maior do que uma pessoa no mesmo cargo que eu. Salário 5, 6 vezes maior. Ele ganha 5, 6 vezes mais do que uma outra pessoa que trabalha na mesma função que ele. E ele trabalha de casa, home office, fala inglês, sem sair do Paraná, ganhando tudo isso, interagindo com o mundo todo através do computador, tablet, enfim. Olha que conforto esse rapaz tem. Não pega trânsito, não fica gastando dinheiro com condução, combustível, não passa estresse, né? Aquela coisa de duas horas para ir, duas horas para voltar. Não tem isso na vida dele, ele não sabe o que é isso. Então olha só que conforto e qualidade de vida esse rapaz não tem. Ganho aqui no Brasil. Se eu não tivesse um domínio ali da língua para escrever os meus textos, eu não conseguiria ter esse trabalho que eu faço hoje. Pois é, todos aí sabem da importância do inglês. Já ouviram muito sobre isso, né? E eu não preciso ficar sendo repetitivo aqui. Então se você ainda não iniciou seus estudos, considere iniciar o mais rápido possível. Não só para você ter oportunidades de emprego melhor, mas para você também ser uma pessoa melhor. E estudar inglês é um conhecimento que ninguém vai tirar de você. Aprender inglês ninguém vai tirar de você. Ninguém vai tirar de você esse conhecimento que é tão importante e fundamental nos dias de hoje. E tende a crescer cada vez mais. Não sei querer colocar terrorismo e medo aqui em vocês, mas vamos lá. Se todos nós queremos ser pessoas melhores, profissionais melhores, crescer na vida, almejar como ser humano, como profissional, o inglês é importante sim. Não fuja disso. E não espere a oportunidade de chegar para você se preparar. Esteja preparado quando a oportunidade bater na sua porta. Porque para depois você correr atrás e aprender inglês, com pressão, com estresse e tudo mais, vai ser muito pior. Se prepara enquanto você ainda está tranquilo, relaxado, que talvez o inglês não esteja presente na sua vida hoje. Mais uma hora, mais cedo ou mais tarde, ele vai chegar. E aproveita a nossa promoção, o nosso curso em inglês da vida real. Primeiro link aqui na descrição para você conhecer. Muito baratinho para você começar os estudos com o pé direito e com um dos melhores métodos do mercado. Não vai embora ainda, não vai embora ainda, porque eu separei outros vídeos para você continuar estudando, que com certeza vão te ajudar muito na sua jornada rumo à fluência no inglês. Pode clicar e a brilhagem acontecerá. Eu sou o Júnior Silveira, and that's it for today. Thank you so much, guys, for watching. E lembrem-se de todos vocês, lembrem-se, I'll see you around. Bye.